Olá, eu sou Brônica Elias e este é o seu podcast de música. E para começar, Tempestana? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Tempestana, o seu podcast de música. E hoje vamos trazer novamente nossas opiniões, nossos achismos e, claro, nossas famigeradas contradições. Estamos disponíveis nas plataformas da Disney, do Spotify, do Google Podcasts e, claro, da Amazon Music. Então, se estiver ouvindo a gente pelo app do Spotify, tem como avaliar o podcast Tempestana. Tem nas opções lá das cinco estrelinhas, você pode colocar a quantidade de estrelas que você achar que o nosso conteúdo é relevante para você, porque daí assim a plataforma entende e manda as nossas atualizações. Quer mandar um e-mail para o podcast Tempestana? Escreve lá, podcasttempestana.gmail.com. De novo, podcasttempestana.gmail.com. Tudo junto. Quer nos seguir lá no Instagram? Tempestanapodcast. Você pode colocar ali suas impressões, dicas, sugestões ou nos mandar por e-mail ou pelo Instagram. Podcast Tempestana, parte 2. Mas então, Amanda, traz aí o nosso segundo bloco, que é um besterol. Já larga a premissa de que a gente não acredita nesse segundo bloco, mas a gente vai trazer aí só um breve relato dessas teorias absurdas de quem morreu e foi substituído. E nem vai questionar no sentido de que será que é verdade, porque não é, né, gente? Não faz sentido, né? Mas começa trazendo aí a tua artista e será que morreu e foi substituída? Pois então, gente, eu nem vou apresentar, dispensa apresentações, eu não vou perder o nosso tempo precioso aqui e gastar esse tempo, não é perdido, mas gastar o nosso tempo apresentando ela, Beyoncé, ou Beyoncé, claro, gente. Vamos direto para a questão da morte, né, de todas as teorias em si, mas abriu essa essa pauta de morreu e foi substituída, né, que agora é uma outra vertente, não é uma morte misteriosa, mas sim, já teria acontecido e que teria sido substituída. Será que esse é o caso da Beyoncé? Vamos analisar, tá, todas as estatísticas que nós temos e as histórias. Segundo uma das teorias, tá, a Beyoncé teria morrido em 2000, ainda fazendo parte do Destiny Child e, desde então, quem substitui ela são vários clones, tá, não tem clones, sósias, enfim, não tem uma pessoa específica. É que tem, vocês vão entender, que tem clones e tem sósias, sim, mais pra frente. Oh my god! E isso seria faltado principalmente na justificativa da mudança dela de comportamento ao longo dos anos, tá, mudança de visual também. Por que que não teria sido anunciado, né, vocês podem pensar, mas é início de que carreira poderia ter sido anunciado, a Beyoncé ainda não era, né, uma cantora solo. E essa decisão teria vindo dos produtores dela pra fazer mesmo as músicas eternizarem, né, tava ainda nessa época no Destiny Child, ainda tem uma outra morte que acontece aí nesse meio tempo, que depois eu vou falar mais abaixo aqui. Uns dizem que tem relação, tem relação com a história da Beyoncé, porque era uma outra cantora também em ascensão, que era um tempo muito R&D, né, do pop estourando e outras artistas surgindo nesse mesmo ritmo, que seria uma maneira de consolidar esses sucessos do grupo, né, e a carreira dela também. Então, os clones, eles teriam tomado lugar com a aparência da Beyoncé, porque foram usadas células estaminais da intérprete de Lemonade, olha só, por isso que eu falei na questão dos clones. Pra fazerem a viagem que nós temos aqui. A teoria da conspiração, essa teria surgido com mais força ainda em 2008, com o surgimento ou a criação, como preferirem, da Sasha Fierce, que é o alter ego da Beyoncé, que surgiu lá no álbum dela, a Iams, Sasha Fierce. É um trava-língua, né, senão, mas tudo bem. O que que acontece? A Beyoncé, ela até veio a público dizer que esse alter ego dela era uma outra fase, que tava representando um lado mais sensual, mais confiante, só que daí ela caiu nas maneiras em algumas declarações de dizer que se sente possuída por esse alter ego, que esse alter ego faria coisas que ela normalmente não faria, enfim, um pouco mal pra qualquer artista, a gente sabe que o meio é assim. Mas aí, a internet não perdoa e começa a criar essas funfites. Tem também história, que aí ganha um pouco de mais força. Não sei se vocês viram na época, na primeira gravidez dela, lá por 2012, 2013, que ela teria uma barriga falsa, vocês acompanharam toda essa história também, de que tem fotos até dela, ah, que a barriga é meio, meio que parecendo uma espuma de borracha. Isso aí, se vocês deram no Google, vocês acham fácil, assim, quando ela levanta e senta, é bem, é bem, uma barriga bem estranha, assim, realmente. Aí, tem também a questão do clone dela, no caso, ter fingido que tava grávida, por isso que justificaria essa barriga de espuma. Ou, também, pessoas foram substituindo, e aí, nessa variação, aí, várias barrigas de espuma. Então, até a Beyoncé se pronunciou na época, ela gravou um vídeo sobre o assunto, explicando. Tem também quem diz que ela morreu ali no lançamento do Lemonade. Ela não teria sido substituída. O Jay-Z teria um clone dela. Sim, um clone. E, por fim, ainda tem a última teoria, não menos importante, da questão dos Illuminati, né? Que não é de hoje a teoria envolvendo a Beyoncé e o Illuminati. Desde que ela fez lá o símbolo no Super Bowl, que é o logo lá do Rock Nature, que é gravadora do Jay-Z, já coisa já... Ah, porque é Illuminati? O lançamento do C.O.L.A. Ele deu mais força pra essa teoria, porque a gente tem que ouvir de trás pra frente, sim, gente. Tem mensagens subliminares da música. Tem gente que fala, até mesmo, a Beyoncé se associou no final dos anos 90, até com o casamento do Jay-Z também, que é uma maneira dela se associar e ganhar mais força aos Illuminati, porque ele é um membro assíduo do grupo. E o que vai ao encontro também dessa, assim, dessa teoria mais absurda, é que dizem que tem duas mortes ligadas à Beyoncé e a essa história dos Illuminati. A primeira, que foi a que eu citei da cantora que morreu jovem, ele meio que na mesma época, seria, querendo ou não, uma rival da Beyoncé, por ter a mesma idade, por estar cantando mesmo no gênero, que é a Alia. A Alia morreu num acidente de avião, em 2001. Muita gente disse que foi a mando da Beyoncé, que derrubou o avião. Supostamente. Supostamente. E essa primeira coisa, né, teria sido que a Alia, nessa teoria, supostamente, foi assassinada por ter tentado romper as ligações com os Illuminati, e aí que a Beyoncé veio substituindo ela, meio que o mesmo gênero ali, que conseguiria substituir. E o outro é o falecimento da comediante John Rivers. Por que o falecimento da John é ligado à Beyoncé? Segundo os teóricos, veja bem, eu não estou dizendo. A John serviu de sacrifício para a sociedade secreta, uma vez que ela nasceu em 1933 e morreu aos 81 anos no dia do aniversário de 33 anos da Beyoncé, em 4 de setembro de 2014. Então, como as datas batem, teria toda essa associação. É isso, minha gente. É umas coisas, assim, bem absurdas. Por fim, tenho a história do nome da Blue Ivy, também, que seria uma abreviação para ou seja, tradução é literal, nascido vivendo sob o mal, o mais novo dos Illuminati. E aí, minha gente, o que vocês acham? Qual dessas teorias é a mais absurda que eu queria saber de vocês? Então, eu só queria dizer que, primeiro, essa de, ai, rodar o disco ao contrário, Xuxa é precursora. Um beijo, Xuxa. É, segunda coisa, quando tu disse Jay-Z, membro assido, supostamente. Os Illuminati, eu só pensei assim, vamos para a reunião de pais e mestres dos Illuminati, Blue Ivy, bora para a reunião hoje, que tu vai junto sim, entendeu? Tipo, membro assido, eu achei tão engraçado, sabe? Eu só acho que assim, ó, só tenho uma observação para fazer também, que os Illuminati, muito mais legal ser Illuminati, e os Illuminati se espancam, né, de 10 a 0 da Cientologia. Eu não queria dizer nada. Com toda certeza. Inclusive, eu vou acrescentar mais uma tese que seria muito mais possível, supostamente, Beyoncé, ou a clone da Beyoncé, ter... Falando nisso, a Dolly já existia? Já existia formas de fabricarem clones para acrescentar aí, ou não? Já existia a Dolly. Olha aí, ó. Olha aí o clone, ó. E, Fábio, tu tá piorando a coisa. Não tô acrescentando aqui, eu acho muito mais fácil ela ter supostamente prendido a Cia para compor para ela do que qualquer outra dessas coisas, entendeu? E da Lia, a Laia, não sei... Que foi a atriz que fez A Rainha dos Condenados, aquele livro de vampiro da Anne Rice. Era ela que fazia. Então, a guria tava estourando. E eu já conheci essa história. E eu acho... Eu acho uma das mais legais. Acho que é a minha preferida, vai. Ai, gente, não, não, não tem condições. Não, tem várias, assim, que vocês podem procurar da Beyoncé e da Lia. Mas é a mais plausível ainda, por mais absurda. Não, Fábio, é a pior. Não, eu não sei se é pior, porque com o Jay-Z, o Jay-Z tem um clone, o Jay-Z tem um clone, é... Gente, tem diferenças entre as sósias e os clones, né? Meu Deus do céu, chocada, assim, não saber da metade dessas teorias. Eu também. Ai, eu não aguento. Ai, essa categoria eu não aguento, não consigo, gente. Ai, sério. Não aguenta a brincadeira. Pra mim, você é o puro suco. Você só quer inventar uma história de qualquer jeito, pegando qualquer fio de cabelo. Assim, ai, não tem condições, gente. Não tem condições, não tem, assim, ó. Não tem um por ter. Quando a Verônica botou Beyoncé, eu fiquei pensando, Ué, mas eu não tava por dentro aí da substituição suposta da Beyoncé, entendeu? Mas a Amanda trouxe os fatos, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ou não, né? Nem tão fatos assim, né? É. Os supostos fatos. Ou, como diria a Verônica, chismos e contradições, né? Porque fatos tá bem longe, né? Tá bem longe. Então, essas são só três teorias, né? Tem outras, mas é que essa... A minha preferida é dos Illuminati mesmo. Ah, mas é que essa daí, essa já é batida, né? Essa daí, olha, meu Deus, tem tanta brasileira na frente dela. E a tradução do nome da Blue Live, gente, assim, ó. Criativo. Olha, essa pessoa nunca lavou uma louça. Não tinha um cobertor pra lavar na mão, entendeu? Porque criativo, não vou mentir. Não tem só do nome também, Fábio. Mas de toda a história, da história dos assassinatos também, oferecer as pessoas aí, achei... Pois é, meteram a John Rivers nisso? Tipo, assim... Ah, tudo bem, sabe? Eu consigo ainda entender, tem que... É, exato. Mas, tipo assim, ó, azar o teu, quem mandou nascer no mesmo mês que, sei lá, quando a Beyoncé faz 33. Ah, se ferrou. Vai ser tu o sacrifício desse ano. Gente... Por quê? Sabe, nossa, muita doideira. Quero saber de cada membro do Tempestana. E também, depois, deixem nos comentários vocês que estão escutando. Já receberam convite dos Illuminati no Instagram? Porque eu já recebi. Não sei vocês. Já recebi mais de uma vez. Já recebi até contato de WhatsApp pra contatar. Vocês não? Olha, Fábio, me passa, tá? Por favor, me passa pra você ver. Acho que não, porque, tipo assim, tá tão fraudulento quanto as histórias da Amanda ali. Mas já recebi, vou te passar pra ti ali depois, quando eu receber um próximo, eu não vou printar, que eu já excluí, né? Porque vai que clonam o meu número. Mas já recebi várias vezes, gente. Vocês não? Não, não. Não. Olha, bebê, imagina agora. Será que é verdade? Será que estão querendo me clonar? Será que eu tenho potencial aí de ser o próximo sacrifício? Depende, né? Ai, que horror. Mas traz a tua teoria aí, Fábio, que é a tua também. Pelo amor de Deus. A minha eu tenho só... Eu tenho uma palavra. Complicated. Ela... Ela mesmo. A coisa ficou complicada. É, viu? A do Fábio é a maior de todas. A do Fábio é a maior... Adoro, é a minha preferida. E quando eu pesquisei, há uns anos atrás, tipo assim, eu pensei... As coisas tomaram outro patamar. Porque isso... Ai, os Illuminati. Isso não é... Isso daí, meu Deus. Até a Ivete Sangalo, show... Todo mundo é um dos Illuminati, entendeu? Isso daí é velho. Até eu já recebi convite pra vocês verem onde é que chegou, entendeu? Ao quão baixo eles desceram. É, mas a da Avril Lavigne, eu não sei se vocês sabiam. Vocês sabem por que tomou essas proporções? Porque quem fez foram quem? Os especialistas em memes e fanfics brasileiros. Começou aqui... Sério? Começou aqui e eu relendo, descobri isso hoje. Descobri não, né? Relembrei e tomei ciência disso, né? Dizem, então, que supostamente a Avril Lavigne foi substituída. Tem um blog... Não citarei o nome, pois não nos patrocina. E é um blog brasileiro. O portal fez a publicação original e em maio de 2011 elencou ali uma série de motivos onde ela, supostamente, tirada a própria vida antes do lançamento do segundo álbum, que é o Under My Skin, de 2004, e foi substituída por uma sócia originalmente contratada pra ajudá-la a despistar a imprensa, a paparazzi, fãs e etc. Daí eu peguei pontos principais, mas no blog, no portal, é em brasileiros. Feitos por brasileiros. É impressionante porque eles botam fotos, eles botam a música, eles botam os trechos. Tem uma revista de uma emissora que não vou nomear, que eu acho que a Verônica me deu, com a capa dela de quando ela fez o Let's Go. Ou que daí tava lá anti-Britney e eu achava o máximo. E ela de regatinha e de gravata por cima, meio skatista, bem roqueirinha. Adorava. Na verdade, eu adorava ela até, ela fazia aquele meet and greet, mas como talvez não seja ela, então talvez eu perdoe. Mas então vamos aí, no blog tem detalhes com fotos, com trechos, com assim ó, é bastante. Mas vou trazer aqui os principais pontos da teoria, da conspiração. Então como ela começou muito jovem, ela estaria sentindo a pressão ali no Let's Go, que é de 2002. E ela talvez já teria posto isso até nas letras das músicas. Eu não sei se vocês lembram de Unifil, na letra traduzida, né? Fala assim, porque nada tá dando certo, tá tudo uma bagunça e ninguém gosta de ficar só. Porque tá tudo tão confuso, talvez eu só tenha perdido a cabeça. Não sei se vocês lembram dessa música, gosto muito. E foi uma campeã das formaturas daquele ano. Inclusive, eu acho que eu, numa formatura, vi quatro vezes essa música. Bombou, né? A tradução das letras já estaria mostrando que ela estaria com muita pressão. Com esse sucesso, ela ficou famosa a nível planetário. Então, a produção dela teria, assim, contratado, então, uma sósia pra acompanhar a cantora, confundir fãs e deixar a guria viver um pouco, ter a privacidade dela. O que que acontece? Depois, com muita fama, pressão do novo álbum, o avô dela também morreu. Teria afetado ela demais. Supostamente, ela teria o quê? Tirado a própria vida em 2003. A partir disso, a teoria fica mais mirabolante. Ao invés de divulgar isso pros fãs, o staff teria optado por não divulgar a verdade e pedir da família, tipo, senão ela não comenta nada, não fala nada até o lançamento do Ander Mais Fink, que seria o segundo álbum. Porque já tava em produção. Então, não vamos aí, né, interromper. Depois do suposto funeral realizado em total segredo, a produção teria tomado a decisão, então, de fazer a sócia sumir o lugar de Avril, supostamente, com a Gida aceitar a ideia, coitada da sócia, essa nova Avril teria se tornado a responsável por terminar o novo disco, o segundo, né, que já tava todo mundo esperando muito. Daí, dizem que nas letras do álbum Under My Skin, que inclusive significa em português, sob a minha pele, daí ficou, tipo assim, Avril Lavigne, Under My Skin. Ou seja, a Avril Lavigne, sob a minha pele, eles, daí, já tão dizendo que isso seria uma coisa subliminar, dizendo que não era mais ela ali. E também, por exemplo, na letra de uma das músicas My Happy Ending, a tradução diz assim, numa cidade tão morta, pendurada tão alto, numa corda tão frágil. Que daí, eles dizem que metade do álbum, a que morreu, escreveu, e a outra escreveu o resto. E daí, já dá pra perceber o estilo, ou coisas que ela poderia ter misturado a letra da antiga com a nova. E daí, por isso que ficam coisas estranhas. Na letra de Together, por exemplo, a tradução diz assim, quando fecho meus olhos, a verdade vem até mim, eu estou vivendo uma mentira. Então, daí, isso vai dando força pra essa teoria. Por exemplo, diz que no vídeo de Nobody's Home, vejam, porque aparece mesmo, diz que aparece ali a letra A, o símbolo mais, e depois a letra D, e aparece mesmo no início da letra, mas aparece um monte de símbolos, né? De qualquer forma, seria uma sigla pra Avery's Dead, ou Avery está morta. Diz que daí, a staff mandou ela até fazer cirurgias plásticas, pra ficar mais parecida. Depois disso, a família staff acabaram indo tão longe com isso, que a substituta até já aceitou. Já aceitou que ela era a nova Avery, aceitou. Daí, a partir disso, a teoria fala o seguinte, que daí ela mudou, mudanças musicais, mudança do estilo. O terceiro álbum da artista, que é The Best Dancing, de 2007, tem músicas mais românticas, mais voltadas pro pop, versos menos tristes e depressivos, mais autoafirmativos. E ela fala numa das traduções ali da própria música The Best Dancing. Não, não, você irá se livrar de mim nunca. Goste disso ou não, mesmo que ela se pareça muito comigo, nós não somos a mesma. A Avery só deu força pra teoria, né? A teoria vai mais longe. Representaria, então, a afirmação de que a nova veio pra ficar e que é diferente da original. Tanto faz se os fãs iam gostar ou não. Outras coisas que eles falam também é que na parte física, mesmo após as cirurgias, ainda tem diferença no rosto, principalmente em relação ao nariz, que a altura também, que a altura original era 1,58, que depois da suposta morte, veículos começaram a divulgar que eram 1,55, 1,57. E daí, como a original gostava de soltar, a outra começou a usar salto alto até pra corrigir a altura, só que daí também mudou o estilo. Isso daí foi tudo alimentando, né? Que teve todo esse rebuliço e tudo mais. O blog apontou várias diferenças na voz da original em relação à sósia. Daí falaram, inclusive, que a verdadeira, aspas, puxava mais pro meso. Daí a substituta, aspas, seria mais soprano. Por conta disso, a sósia teria certa dificuldade a interpretar as músicas do primeiro álbum como o hit complicated, etc. E tem muitas, muitas coisas. Inclusive, o blog não deixou de falar da caligrafia, que teria mudado com o passar do tempo, olhando pelos autógrafos que ela dava pros fãs. Depois que toda essa história começou a vir, os vídeos comparando as diferenças vocais e físicas apontados pela teoria, e se tornou viral daí, né? A suposta sósia teve até seu nome verdadeiro divulgado, que seria Melissa Vandela. Não há qualquer menção ao nome da substituta no post original do blog, mas depois que se tornou alguém, sei lá, catou, não sei de que forma, não sei por que essa pessoa, não sei. Mas inventaram até um nome pra suposta sósia. E daí, o que a Avril acha dessa teoria? O mesmo programa, que não citarei o nome, da revista, entrevistou a Avril Lavigne, e ela disse que não fazia a menor ideia, que descobriu, inclusive, a partir disso, ou seja, novamente, nós brasileiros, mostramos pra ela, enfim, criamos e mostramos pra ela a tal da teoria, né? E daí ela, né, obviamente negou, disse que parecia ser mais só um rumor bobo de internet, e ficou, tipo assim, como tanta gente caiu assim, tipo, é tão besta. E daí ela disse que, óbvio que ela continua parecendo a mesma, muitos dizem que ela não é, e muitos dizem que ela morreu mesmo. Então, tipo assim, fica meio a meio, sei lá. Mas ela achou bobo, assim, tipo, não acredita como tanta gente caiu. E é isso, gente, vocês já conheciam a teoria? Vocês sabiam que eram brasileiros? Vocês sabiam que ela descobriu a partir de brasileiros? A dúvida que ficou, Fábio, é então esse boato é só no Brasil? Ou isso se expandiu já pra... Depois se tornou viral e planetário, pelo que eu vi ali. Mas começou aqui. Que merda que nós fizemos aqui. Sim, e depois que a gente mesmo contou pra ela, óbvio que, sei lá, provavelmente se tornou outras proporções, né? Meu Deus. Não, é que esse dela é do tipo assim, é o mais famoso. E ele é esmiuçado. É assim, ó, é a foto do encarte do CD. É a letra das músicas. Eles pegam vídeos comparando ao vivos e mostrando com a secundagem precisa onde aparece tal letra, símbolo. Que a voz alcançava tal nota e depois não alcança mais e mudou de tom pra tal, pra não sei qual tom. E não sei o quê. E a ruguinha no canto do olho. E a curvinha do nariz. Ai. Nossa, mas esse aí, eles foram assim, ó... Na vírgula da vírgula. Assim, é um negócio extensivo. Lembrando que ela também não é cantora de apenas um mito, uma lenda. Porque todo mundo também conhece a lenda de que ela não envelhece nunca. O que, de fato, é provado por milhares de fotos que eu nunca vi ela sem ser com aquela cara. Então, vai que seja mais um dos clones do Jay-Z, sei lá. E é muito engraçado, porque quando ela tava naquela vibe ali do, deixa eu ver, do quinto álbum, mais ou menos, ela tava com uma vibe, assim, um pouco mais velha. Não na imagem dela, mas na vibe, assim, né? E aí, agora, nesse último CD, no Love Sucks, acho que é o nome. O nome que ela sabe é vermelha, que ela voltou, assim, a ser meio punk rockzinha. Parece que ela rejuvenesceu de novo. Coisa bizarra. Bizarra. Isso tudo pode ser uma estratégia de marketing, né? Enfim, a pessoa muda. Muda a caligrafia. Eu acho que, tipo assim, Ah, e assinou milhares de autógrafo. Não, vai ficar tudo igual. Não vai. A nossa letra não é assim que funciona, entendeu? E tem a ver do dia, do tempo, do morto. Tipo, muda a caligrafia, entendeu? Isso é a coisa mais... Ah, e a voz... Sim, ela não vai ter a mesma voz com 40 que ela tinha com 18, com 20, entendeu? É, isso daí é normal, entendeu? É que nem a Xuxa rindo da Angélica. Ah, tua voz mudou, a minha não mudou. Sim, porque normal é mudar, né? Não é todo mundo que tem a Xuxa que não muda nunca. E hoje é que ela começou muito nova. Tipo, no primeiro CD, tem uma música dela que fala de quando ela veio de uma cidadezinha desse tamanhico lá do Canadá onde ela, tipo assim, cortava grama e comia frango frito quando dava, assim, que ela fazia. E depois, né, ela teve uma doença muito séria também que, tipo, muda a pessoa, né? Que ela ficou um tempo afastada da carreira e tudo mais por causa disso também. Então, assim, eu não sei o que as pessoas esperam. Elas esperam que não mudem. Não entendo. Não, eu até entendo, tipo assim, ah, ela é a roqueirinha e daí agora ela virou uma patricinha, pinta o cabelo de loiro com uma mecha cordeiro. Mudou um pouco, mas eu não acho que, que sei lá, que musicalmente, assim, que continua tendo a vibe dela, apesar da mudança física, digamos assim. E daí agora tu disse que pelo jeito ela voltou até. Então, tipo assim, eu nunca achei. Tipo assim, ah, é uma mudança tanto assim a ponto de achar que é uma outra pessoa. Até porque, imagina ali, ó, ela... A partir do terceiro CD, quando ela já tinha estourado, enfim, que daí os artistas começam a se apropriar de quem são, conseguir fazer o que querem também, entendeu? Então, a tal da gaiola de ouro da senhorita Bira, assistam o algoritmo da imagem. Beijo, Bira! Eu acho que é muito o que o Gil falou, sabe? Pegou muito uma questão de transição ali da adolescência pra fase da vida adulta. E ela mudou, né, gente? Ela virou uma mulher, ela ia mudar a voz, ia até se quisesse ter mudado a aparência. Agora tu vai pegar, é óbvio, ela vai estar mais velha, ela já tem 40 anos, ela não vai ser mais a mesma, sabe? E ainda mais passando por tudo que ela passou, é normal, sabe? Que se crie outra coisa, que ela amadureça, que ela mude. É, é o esperado. É que eu lembro, assim, perfeitamente bem quando foi aquela transição do segundo CD pro terceiro, que ela veio com aquela vibe patricinha rosa, não sei o que. Gente, foi um choque, foi um choque. Tinha ninguém esperando aquele girlfriend. E ela veio cantando girlfriend em Hello Kitty, não sei mais o que. Gente, foi um choque aquilo, foi assim, ó. Foi um choque. Eu gostei, eu gostei. Que nem a Britney Spears, ela foi muito uma artista criada. Você vai ser bastante criticada pelo Brasil inteiro. É uma imagem, uma artista criada, pra competirem as duas, inclusive, cada uma num estilo. E aí ali teve uma mudança de imagem, como tantas outras por aí também. E isso espancou o público dela, né? Se ela fizesse essa patricinha com o cabelo pintado de loira, já tendo uma Britney Spears aí, ia dar o que ia dar em nada. Então ela fez o inverso, ela fez uma anti-Britney, e entrou, se consolidou, fez o que quis depois, entendeu? Foi tudo planejado, sabe? É uma artista, assim, com essa imagem mesmo. Eu nem entro no crivo de planejado ou não, porque, tipo assim, eu acho que nisso a gente tira a possibilidade dos artistas em mudarem, até por conta, se quiser, e de experimentarem. Mas eles tiram mesmo. Ai, não, mas não, né? Porque artista que começa a carreira muito cedo, tipo assim, o estilo próprio e o gosto ainda tá se formando, sabe? Só que aí essa pessoa, ela não vai ter uma lacuna de tempo pra conseguir trabalhar isso de forma independente pra si. Tipo assim, é o tempo que ela tem que estar trabalhando em cima de material de carreira e tudo mais. Então acaba que as coisas se mesclam, né? E contrato, e orientação de produtores, né? Orientação de mercado. E tem muito essa coisa de, por exemplo, artistas da Disney ali, pessoas que vieram dali, né? Aquelas princesinhas ali. O que que acontece? Miley Cyrus, Britney Spears, o que acontece? Quando elas querem se desprender dessa imagem de princesa, elas vão lá pro extremo. De ficar nua numa bola, balançando um lado pro outro, raspando a cabeça, agredindo o fotógrafo. E aí depois começa a retornar. Por quê? Porque elas querem se desvincular dessa imagem, então elas vão pro extremo, e aí elas chocam pro extremo, e aí depois elas chegam aonde elas queriam. Joga primeiro de um extremo pro outro pra se desvincular rapidamente daquilo, e aí depois volta pro... De repente, quando ela voltou loira lá, o fato da Patricinha é porque, uma, ela tava fora do mercado, queria trazer o público, queria trazer atenção, por que não oferecer uma nova persona? E aí depois tu vê que ela nem tá mais tão Patricinha, assim, como ela veio como girlfriend, sei lá. Se bem que eu não acompanhei tanto a carreira dela. Pra mim também parece que ela fez esse exercício, do tipo, eu sou antes Patricinha, agora eu fiquei fora, quero voltar com tudo, como é que eu posso chocar? Era bem o oposto, é exatamente essa estratégia. Ela tinha que voltar ao oposto, se ela voltasse sensual, não era o oposto dela, o oposto dela era ser Patricinha. Ela tem que chocar pra voltar. Estratégia, gente, que nem a... Vou só dizer uma palavra, pra vocês não citar nomes, nem atrair haters pra nós. Chico. É a mesma coisa. É a mesma... Analise a trajetória, Demi Lovato, Mairi Cyrus, foi a mesma... Mas se Avril Lavigne tem toda essa teoria, o detalhe do detalhe, se é o supra-sumo de quem gosta das fanfics, ela aprendeu com o Sir. Porque antes dessa teoria, Sam Paul McCartney tem uma teoria tão grande, assim, a suposta morte de Paul McCartney e toda a zoeira que foi criada. Se no caso da Avril foi brasileiro que inventou o rolê, aqui também não deixa de ter sido um rolê, assim, meio de brincadeira. O Paul McCartney dispensa apresentações, né? Um ex-Beatle ali que se separou na década de 70... No início dos anos 70, né? A teoria dele, então, como é que aconteceu? Ele morreu, tem até o dia, mês e ano. Gente, tudo isso é... Meu Deus, Sam, não morreu e não vai morrer, entendeu? Só isso que eu tenho pra dizer. Supostamente. É esse tipo de fã que nem a Verônica. Não morreu e não vai morrer, eu não vou deixar, entendeu? Vou subir, vou fazer cloro e não vai morrer. Não vai morrer! A Verônica é aquela, é aquela que vai ficar, furungando, depois que a pessoa morrer. Não vai morrer. Não morrer, olha, eu vi no supermercado. Eu quero ver se ele morre agora, no mesmo dia que ele morreu. Baixa, viu? Anteriormente. Baixa, pessoal. Quantos anos? Quantos anos ele tem? Deixa eu ver aqui, tu me pegou, hein? 81 anos. Ah, jovem? Tá mais jovem que o Elvis, gente. Não, tá um pouquinho... O Elvis tem 7 anos a mais. 81. Não quero dizer nada, ele é mais velho que o Michael, pô, eu não quero dizer nada. Fala a boca, mano. Volta! Segunda teoria, então. Supostamente ele morreu dia 9 de novembro de 1966, no período ainda que tava nos Beatles, né? Porque os Beatles terminam em 69 pra 70 ali. Após ter sofrido... Ai, gente, eu me sinto tão mal falando isso. Vamos lá. Após ter sofrido um acidente de automóvel, e a história aponta que o músico teria, inclusive, sido... Que horror! Decapitado, perdido um olho e muitos dos dentes. Ah, que horror! O bizarro, o rumor, né? Da suposta morte dele acabou ficando mundialmente conhecido como Poe's Dead. Então, na época, jornalistas estaram a entrar em contato com os outros Beatles pra conseguir resposta, né? Contudo, os teóricos da história, da fanfic, dizem que John, George e Ringo ficaram preocupadíssimos sobre a questão da morte do Poe impactar nos negócios musicais dos Beatles. E, por isso, decidiram esconder a morte e substituir o músico por um sósia que também tem nome. Não sei se a sósia, né, da Everett também foi tão longe, mas do Poe, assim, tem detalhes! E o nome seria Billy Shears. E esse cara que substituiu ele tem várias semelhanças, ou tinha várias semelhanças físicas, né? E ele também se comportava como um músico também, né? Só que lembrando que Poe... Até isso também tem na teoria que Poe é canhoto, né? E parece que o sósia era... O sósia, enfim, né? O suposto, ele era destro. Porém, os três músicos, então, teriam começado a sentir culpa num determinado momento de estar acobertando a morte do Poe. E aí começam a dar dicas, a dar pistas. Tentam entregar toda a treta que eles fizeram nos discos do quarteto, né? Ou do trio. Então, de acordo com a teoria, tem vários. Alguns ali, depois eu vou dar uma citada por cima. Alguns CDs, a gente entra capa por capa ali. Só pra falar nos que tem alguma relação. E o Sgt. Peppers, pra quem conhece ali aquela capa que tem um monte de gente, um monte de figuras, por vários motivos, estão na capa do Sgt. Peppers, Lone Heart Club Band, dos Beatles, de 67. Seria, na realidade, uma cerimônia funeral pro Paul McCartney. Então, assim, é bizarra essa teoria. Os fãs que ficaram na dúvida, né? Da teoria, começaram a buscar várias pistas também nas canções. Então, assim, além das supostas declarações ali nas capas do trio sobre o Paul está morto, os fãs também foram pras letras desvendar esse mistério. E aí, gente, entra de tudo. Tem várias coisas dizendo. Numa delas, né? Que é Getting Better e no All Together Now. Tem algumas coisas do tipo, Ah, eu enterrei o Paul. Ele perdeu a cabeça. Paul morreu. Mas aí, dentro de um contexto, né? Aqui a gente tá tirando essas versos do contexto. Mas se tu for olhar, ler a letra da música ali, vê. Faz sentido, né? Com muitas aspas. Mas, enfim, tem um contexto dentro da letra. Então, só pra não ficar solto isso também. A gente, quem não conhece as músicas, vai olhar os versos e dizer, Meu Deus, é verdade. Então, não, gente, não. Vai olhar a letra direitinho dessas músicas. Não é só dessas, tá? Tem várias outras que têm esses supostos indícios, né? Foi feita uma entrevista dia 24 de outubro de 1969. E ele falou ali com o pessoal da BBC e comentou essas histórias bizarras, assim, que tipo, né? Isso tudo surgiu porque, na realidade, ele adotou um perfil mais privado depois que ele casou e que ele virou pai, né? E aí, por aí vai, né? As polêmicas ficaram cada vez maiores porque ele preferiu uma vida mais íntima. Ele não tava mais estando nos holofotes, então ele acredita muito sobre essa postura dele que mudou perante aos fãs e aí tudo que surgiu depois, né? E aí ele até comenta, né? Se a conclusão a que você chega é que estou morto, então você está errado porque eu estou vivo e estou morando na Escócia. Numa entrevista que foi feita pra revista Life, ali também do ano de 69, ele declarou que ele não ia mais acabar com essa fantasia das pessoas. Tipo, ah, pense, se quiser que eu pense que realmente faleceu e pronto, deixa assim. Mas em 1993, aí ele chuta o balde e resolve entrar na brincadeira de vez, aonde ele lança um disco, né? Um álbum na rua ali, né? Da parte de segurança ali, daquela clássica capa do vinil dele. Ele lança um ali também, né? Uma brincadeira que ele resolveu fazer nesse disco escrito na capa ali, Poes Live. Na qual ele, tipo, desmente esses rumores, mas também entra nessa brincadeira. Aí, nessa suposta morte dele, né? Foi noticiada como? Da onde surgiu isso? Foi dia 12 de outubro de 69, em uma rádio de Detroit, né? Que o radialista, ele acaba fazendo essa brincadeira, que é o Russ Gibb, né? Ele havia recebido um telefonema de um ouvinte, o instruindo para algumas pistas em músicas e capas de disco que indicavam essa suposta morte do Poe, né? Então, nesse dia, ele leu essas pistas no ar, improvisou algumas coisitas, mas também para aumentar a fake. E, por espanto dele, os jornais locais levaram tão a séria a brincadeira e publicaram isso. E a coisa tomou um rumo, assim, que ele não conseguiu nem mensurar, né? Tanto que isso virou até hoje, a gente comenta sobre o assunto. Então, imagina um perigo disso aí, ó. Imagina a fake news, né? No final do mês de outubro, então, esses boatos já tinham passado pelos Estados Unidos todos. E nisso, né? Em vez, tipo, tá, mas aí você se pergunta, cadê o Paul McCartney nessa história? Onde é que ele estava se ele não pudesse desmentir? Ele estava tirando férias na Escócia. Então, aí que ele veio tentar, tipo, dar uma entrevista para tentar desmentir, isso aí já foi... O negócio já tinha tomado uma proporção muito grande. E aí, enfim, seguiu. Aí a gente não sabe se essas capas desses CDs, desses álbuns deles, ou se essas músicas foram já do tipo, Ah, vou entrar na brincadeira. Pouso, assim, entendeu? Porque tem umas que poderia ter alguma referência, uma brincadeira. Isso foi ali divulgado que ele teria morrido um pouco antes de terminar os Beatles. Daqui a pouco eles fizeram isso, de caso pensado. Não se sabe, né? Pode fazer sentido essas loucuras que eu vou descrever agora? Essas pistas? Até pode, entendeu? Mas aí também a música, a arte é muito subjetiva, então também tem essa liberdade de expressão. Enfim, acredito? Não, óbvio que não. Então, na capa do Revolver, tem uma mão sobre a cabeça do Paul McCartney, que seria, tipo, abençoando as pessoas que morrem. E pela primeira vez, de todos os álbuns dele ali, é a primeira vez que se faz um desenho dos Beatles, né? Na capa, e aí isso seria justamente proposital pra dar uma enrustida ali no tal do Sosa, né? Tipo, ah, não vamos botar foto do cara, o cara morreu. Vamos fazer um desenho aqui pra poder, né? O Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, mesma coisa. Tem um monte de gente ali, um monte de celebridade, que aí seria, né? Essa cerimônia funeral do Paul, um Magical Misery Tour. Também é cheio de referências também na capa, sobre várias mensagens que tem ali. O Yellow Submarine, também na capa, aparece novamente, né? Uma mão sobre a cabeça do Paul, tipo, abençoando as pessoas que morrem. E o submarino, onde, né? Seria, tipo, onde o Paul estaria enterrado, ou enfim. O submarino, ele estaria enterrado dentro da montanha, representando como se fosse um caixão. Tipo, as pessoas viajam também. Bem que é estranho, o submarino não é uma montanha, mas... Foda-se, é Beatles. Yellow Submarine, então, tipo... Na Bear Road, né? Que é aquela, enfim, naquela faixa de segurança, onde eles estão lá. Essa, eu tenho esse quadro, dessa foto. Eu acho que essa é uma das capas, assim, mais legais. Tem outras capas, tá? Que também tem. Se eu não me engano, acho que é Lady B. Que só o Paul tá com fundo vermelho e todo mundo tá com fundo branco. Do tipo, porque daí não... Foi um rolê diferente ali, tem toda uma simbologia. Mas a do Bear Road, eu acho que é o mais legal que tem. Mais legal. Tem uma história ali escrita, né? Então, o Paul está ali com o passo trocado em relação aos outros. E é o único que tá fumando, né? E também está descalço. Além de estar com os olhos fechados. Eu acredito que ele representaria, dentro de uma das teorias que eu já ouvi também, que ele seria o cadáver. Porque até pela roupa e por estar descalço. O Lennon de branco representaria Deus ou Jesus Cristo, de acordo com a creche de cada um. Mas mística ali, dentro daquela estrutura ali. O Ringo seria o agente funeral, pelo jeito como ele tá vestido. E o George seria o coveiro. Se tu for olhar as roupas, até parece bem mesmo essa descrição, tá? O cigarro que o Paul tá segurando, né? Seria uma das farsas. Aí, como a gente fala, né? Ele estaria segurando na mão direita. E ele fumava. E ele era canhoto. Então, esse seria o sós, o destro ali com o cigarro. Seria uma das provas. Tem a placa do Fusca ali. Do Fusquinha ali, que tá ali com as iniciais, que se referenciam ali à viúva. Que linda, McCartney. Seria viúva, né? Em inglês ali, seriam as siglas na plaquinha do carro. As iniciais, né? E o fato do Paul McCartney ter 28 anos. Então, a placa seria LMW281F. E aí, pra finalizar ali na contracapa, ali no lado direito, ali da palavra Beatles, tem uma imagem feita de luzes e sombras ali, que formaria tipo uma caveira. E ao lado esquerdo, haveria 8 pontos, formando o número 3. Sendo que agora, os Beatles só seriam um trio. E aí, fica uma dica de documentário, pra mostrar pra vocês que o Paul estava vivo, sim, né? Que ele não faleceu ali nessa data. E sim, que ele estava vivo até o término dos Beatles. Que é o documentário da Disney Plus, chamado Quebec. Que é incrível. São três episódios longuíssimos, com mais de duas horas. Maravilhoso, mostrando todo o processo criativo e todo o rolê. Pra quem tem dúvidas aí, né? Que isso também é uma outra coisa que foi construída ao longo dos anos, né? De como terminou os Beatles, quem terminou com os Beatles, o rolê que aconteceu. Então, ali é muito bacana. Tudo. É uma aula de música, pra quem não é fã, também vale muito a pena. É cansativo, mas é fascinante. Chegou num momento que eu torci pro final da história ser diferente. Então, assim, exatamente essas palavras, assim, que eu fecho com essa indicação de Quebec. E toda essa teoria maluca sobre a morte do Paul McCartney. Assistam, vale muito a pena. E ele tá vivo. Eu gosto muito do Paul, porque ele embarcou na ideia, sabe? Do troço. Ele aproveitou o marketing e disse, não, vou usar. É o que a Eve deveria ter feito há muito tempo. Vou usar, então. Vou aceitar. Exatamente. Vou usar isso aqui. Tem que aceitar. Era isso. Não, não tenho como me desvincular dessa história. Então, né? É um viral, vai me acompanhar pro resto da vida. Então, vou usar isso pra ganhar dinheiro. Assim, muito mestre. Exatamente. Exatamente. Bem que ele fez. Bem que ele fez. Espertíssimo. Tem que embarcar na loucura das pessoas. Não, e até é muito engraçado, porque teve uma entrevista que o Ringo reuniu o pessoal, a imprensa, e disse, não, gente, vou contar a verdade. O Paul morreu mesmo. E aí, o Paul ficou putaço e ligou pro Ringo, tipo, porra, que merda é essa, entendeu? Maravilhoso, entendeu? E vai ser muito poço, porque quando ele morrer, realmente, ainda vai vir a tona. Vai. Sempre vem a tona e vai vir a tona mais uma vez. Agora foi verdade. Então, já vai ter um mar... Meu amor, eu, se fosse ele, não aceitaria nada menos do que um jazigo em formato de Yellow Submarine. Era o mínimo, mínimo, entendeu? E aí, o Gil vai trazer pra nós, que eu não fazia ideia que a bichita tinha acontecido isso com ela, não. Também não. Eu fiquei chocada quando eu vi essa suposta teoria. Gente, eu juro por Deus que eu comecei a pesquisar. Me deu uma vergonha alheia tão grande, mas... Tão grande. Assim, porque eu acho... Porque, assim, o Fábio, ele não quis dizer o site, coisa da Avril. Só que o da Demi tem, assim, o site é a mesma coisa, só troca o nome Avril por Demi. E o resto do site, o nome do site, é a mesma coisa. Falta de criatividade, gente. Falta de criatividade. Será que é dos mesmos donos? Eu acho que não é dos mesmos donos, porque a produção de material do site da Demi é muito ridícula. Ai, gente... Fágio! Não prestam nem pra fazer um nome criativo, gente. Os artigos, os negócios, assim, é muito mal feito. É muito podre, gente. Eu vou compartilhar uma foto com vocês aqui, pra vocês olharem. Porque eu não vou passar vergonha sozinha, assim, ó. Olhem. É tão doido. Apenas olhem. Tão vendo isso? Ah, gente... Passou o nível Photoshop, né? Meu Deus. Meu Deus, tem o olho ali clássico da nova ordem. Não, gente, esse é o nível da coisa. Que tosqueiro. Mas tá, só pra contextualizar... Não, aquilo ali foi feito no Paint, né? Pelo amor. Paint, certo. O nariz é um... Até o nariz é um triângulo, né? O nariz escapa. Ah, pois é. Eu fiquei pensando que aquilo é um pássaro. Não entendi. Deixa eu contextualizar, pra todo mundo entender o rolê. Segundo, assim, o que se especula, assim, né? Como é que é? Supostamente, a nova ordem mundial usa a imagem da Dani, que, teoricamente, teria morrido mais ou menos em 2010. Não sei se... Problemas com... Alguma das vezes que ela foi internada em reabilitação. Uma das primeiras vezes que ela teria morrido. E aí ela foi substituída. Por essa outra pessoa, sósia, enfim, não, como quiserem, não sei, substituta, enfim, whatever. Pra dar continuidade na carreira. Que foi logo no momento que ela tava meio estourando, assim. Porque o primeiro CD dela, ela lançou com 16 anos. Ela era, tipo assim, uma criança. Faz uma música bobinha demais. Aí no segundo ela tinha 17. E aí do segundo pro terceiro foi quando ela foi internada e supostamente teria morrido. E aí a galera desse blog, que não tinha uma louça pra lavar, não tinha, assim, um artigo pra escrever, um TCC, uma rapudagem, nada pra fazer. E aí tentaram fazer a mesma coisa que fizeram com a Avril, que era, ai, analisar as músicas, analisar as fotos do encarte do CD, aquela coisa assim, só que, gente, sério, o que fizeram com a Avril dá, assim, ó, de relho no que fizeram na Academia. Porque o que fizeram na Academia, assim, ó, é ridículo de ruim. É ridículo de ruim. Mas, enfim, teoricamente seria pra continuar a carreira dela, enfim, aquela coisa, né, estrela mirim da Disney, etc, etc. Pra continuar dando lucros pra Hollywood Records, que era com quem ela tinha contratos naquele momento. E aí usaram aqueles mesmos argumentos de que, ai, o estilo dela mudou, porque alguma coisa, que, assim, havia a linhazinha embaixo do olho. E não tinha. Ai, porque a cor do cabelo. Ai, porque as letras das músicas. Aí cataram umas entrevistas de não sei que ano, que ela dizia que ela jamais cantaria sobre álcool, sexo e drogas, não sei o que, biliribororó, e aí... Essa imagem que eu mandei pra vocês, que é do single Cool for the Summer, que aí é quando, tipo assim, teoricamente eles alegam que é completamente descoordenado de tudo, que tudo que ela deveria ser, se ela não tivesse morrido e sido substituída. Porque o álbum é transgressor, só que do, tipo assim, olha a idade que ela tem, olha em que período da vida que ela está. E aí, só pra ilustrar pra quem tá ouvindo, é uma foto da capa do single do Cool for the Summer, que ela tá sentada numa cadeira com, tipo assim, um maiô e um boá. E aí eles pegaram e desenharam um triângulo, até na sandália dela, pra querer achar coisa onde não tem. Desenharam até um olho na coxa da mulher. Até no nariz desenharam um triângulo. Pra ficar achando coisa, pra ficar assim, tá ridículo, gente, tá ridículo isso, tá ridículo. Assim, ó, foi uma vergonha. Eu não consegui me aprofundar nisso, de tanta vergonha que eu fiquei. Mas é basicamente isso. Foi nesse período que, e aí fizeram a análise tosca dela, que ela teria morrido nessas coisas de reabilitação e tal. E pra continuar a carreira, pegaram essa outra menina, que supostamente é muito parecida, mas não é idêntica, né? Porque tem as diferenças e tal. E eles não reconhecem a Demi atual como a Demi. Porque ela faz uma produção musical que não é coerente com o que ela fazia, porque ela não é a mesma pessoa. Ai, gente, sério. Pra mim, de todos, essa aqui é assim, ó, é a pior. Que nem sequer é um empenho em tentar fundamentalizar a coisa dele. Chocado. Será que tem adeptos a essa teoria? Ou isso é só uma tentativa de tentar fazer uma fake, uma fanfic? Ai, eu acho que deve ter gente que acredita. Todos esses casos tem gente que acredita. Mas eu acho que esse foi o que menos viralizou, assim, né? E não só desses casos, em geral, assim. É, eu acho que esse é o menos, assim, porque eu acho que ele é tão tosco que nem conseguiu levar a sério. Isso também, não conseguiram nem fazer um TCC, sabe? Fundamentar a coisa, não saiu nada assim. Eu acho que isso chegou nela, e ela do tipo assim... Ai, gente, sério. Não, apenas não. Não dá nem pra... É tão ruim que não dá nem pra ela usar pra fomentar o negócio, né? Porque ela sabe que ela namorou um brasileiro, né? Alguma coisa, ela deve ter entendido se ela viu aqui. Não sei se foi aqui também. Mas foi brasileiro também? Não, não sei. Acho que não, sei lá. Espero que não. Espero que a gente não tenha passado essa vergonha. Essa é a vergonha, né? Mas imagina se ela vê um troço desses aqui, ela entende ainda. É meio vergonhoso. Eu não sei se foi feito aqui, mas que tem o blog com o mesmo nome do blog da Evertech. Ai, que desculpa. Nem a criatividade sabe pra criar um... Ai, pobre, achei pior de todos, assim. Não tem uma fundamentação. Não tem. Não tem, assim, uma fonte, né? Não tem ali uma BNT, uma coisa, né? Mas não... Olha, eu... Nossa, eu desenho mal pra caramba. Mas aquilo ali tá assim, ó, lamentável. Lá no blog tem. Eles fazem a mesma análise que eles fizeram com Under My Skin da Avril. Eles fizeram com Unbroken dela, que é de 2011. Que seria, entre aspas, assim, o primeiro álbum lançado depois que ela foi substituída. E aí eles fazem toda essa análise. Ai, do visual, das músicas. Ai, das fotos do encarte. Cores. Baby butter. Ai, gente, mas assim, sério. Procurando, sabe? Tipo, procurando coisas, assim. Procurando coisas. Não tem condições. Não tem condições. Só que é muito engraçado, porque, tipo, assim, realmente, esse CD dela, o Unbroken, de 2011, é quando ela já teria, deixa eu ver, 16, 17, 19 anos. Acho que é quando ela estaria já um pouquinho mais nessa fase de experimentando outros estilos. E ela fez internada também, né? Então foi bem. Ela mudou bem o estilo ali. Não, acho que não só por causa da idade, mas por tudo que ela passou. Ela mudou, mas poderia, pelo menos, usar os Illuminati, então, né? Pra dar uma elaborada, né? Uma coisa que já tem uma coisa... É uma coisa que já existe, né? Que já tem um no-haul, né? Nem isso. E nem foi nesse CD que ela dá uma guinada. Porque nesse, ela ainda tem um... Nem citaram a depressão dela, gente. Nem citaram a depressão dela. Ela tinha, já, desde o outro CD, do início, ela já tinha uma vibe meio... Porque nesse ainda, ela tem uma linha um pouco mais, sabe? Tipo, meio juvenilzinha ainda, sabe? Depois, no próximo CD dela, de 2013, que é o Demi, já tem umas temáticas e um visual, assim, um pouco mais do que eles, teoricamente, vinham apontando que seria. E aí, depois, eu acho que escancara mais, que é o de 2015, talvez. O Confident. E aí, sim, ela assume um visual muito mais mulherão, talvez. Que aí vem o Cool for the Summer, que é onde ela tem, talvez, uma guinada de visual muito mais sexy, talvez, não sei. Sabe quando tem aquele rompimento, assim, da imagem de infanto juvenil, sabe? Acho que é mais nessa época ali, porque no Unbroken, ela é muito assim ainda. E no Demi, eu acho que ela dá uma ensaiada nessa mudança. E é onde tem, por exemplo, o Really Don't Care. E ainda é uma coisa mais bobinha, sabe? Ainda é uma coisa meio... Não tem um rompimento visual ainda, um rompimento de coisas, sabe? Acho que depois disso, mas... Então, assim, só pra complementar aqui, o álbum que eles usam pra querer fazer as insinuações, as insinuações que eles fazem, teoricamente, viriam nos álbuns bem depois, sabe? Aham, sim. Mas isso, assim, só pra, tipo... Nem valeria a pena, por exemplo, todo esse rolê pra trocar ela, sendo que ela nem teve tanta diferença de um pra outro, assim, né? É, é que naquele momento não justificou, sabe? Porque as diferenças que eles estavam apontando viriam nos álbuns bem depois. Pelo menos uns dois álbuns depois. E aí ficou, tipo... Mas naquele álbum ela não... Tu não acha que dá pra dizer que, então, ela fez uma transição, assim, de amadurecimento dela? Foi bem tranquilo? Não foi nada, assim, muito drástico? Perto das outras, né? Se dá pra dizer tranquilo? Não sei se é a palavra mais certa. Mas que ela não teve, assim, uma coisa, tipo, da Avril, né? Que foi uma coisa muito chocante, né? A Britney Spears, né? A Miles Hiles. Que foi uma coisa, assim, muito gritante, né? Olhando um leque geral... Até porque também eu não sou fanático pela DM, assim, mas olhando os CDs, olhando uma cronologia e tal, realmente a transição dela foi muito mais suave. Até porque ela tem muito mais álbuns também do que a Avril, por exemplo. A Avril, ela tem... Sei lá, ela teve uns quatro álbuns. É, foi o Legault, Under My Skin... Ah, o que tem Girlfriend, esqueci agora. E aí depois teve o Lullaby, uma coisa assim. Aí ela deu uma parada, assim, que eu acho que daí a doença dela apertou. E a Demi tem muito mais, assim. Então eu acho que quando tem mais álbuns, tu consegue diluir essa mudança. E ela começou, assim, um pouco mais rockzinho, teen. E aí depois ela teve uma parte mais introspectiva. E aí depois que veio uma coisa um pouco mais pop sexy, sabe? Enfim. Mas eu acho normal, porque ela começou, tipo, muito cedo. Além de ter uns rolês de depressão e essas coisas, ela também teve o viés da descoberta da sexualidade dela, que também impacta no trabalho, né? Enfim, então eu acho que ela tem mais nuances pra trabalhar ao longo dos trabalhos dela. Com certeza. Se a gente, sem esse período todo que ela teve exposta aí, a gente também muda? E ainda mais em momentos de transição, de uma adolescência, de alguns problemas que teve. vai saber. Não tem como, né? Isso são só um universo paralelo ali, as exposições, né? Mas... Coitada da Demi. Podcast Tempestana, parte 2. País. -a. Tchau, tchau.